Salve, salve, torcida do Tricolor, falando aqui direto do CT Carlos Castilho. E é isso, três anos depois, praticamente, temos de volta Fernando Diniz. O treinador iniciou na tarde desta segunda-feira o seu trabalho, a sua segunda oportunidade no comando técnico do Fluminense, com um tempo muito curto para treinar, porque quarta-feira, a gente sabe, já tem jogo decisivo e importante na Copa Sul-Americana contra o Junior Barranquilla, uma partida que o Fluminense precisa vencer de qualquer maneira. E no final de semana já tem o Palmeiras no domingo. Então, assim, o Diniz vai ter muito trabalho pela frente para recuperar um time que está sem confiança no momento, que vem numa sequência de resultados ruins, de jogos ruins, de desempenho também. Então ele vai ter que trabalhar para recuperar a confiança dos jogadores, para que o Fluminense volte a jogar bem e, claro, consequentemente, vencer as partidas. E foi uma entrevista coletiva aqui de apresentação, como nos velhos tempos, já há um bom tempo, a gente não tinha isso, essa oportunidade de ter, de entrevistar um novo técnico presencialmente. O Abel não teve essa apresentação como o Fernando Diniz, teve nesta segunda aqui no CT. E foi uma entrevista coletiva, acima de qualquer coisa, de alto nível. Independente da opinião de cada um sobre o Fernando Diniz, foi uma entrevista alto nível, porque, é claro, o personagem, ele como personagem, contribui muito para isso. Porque ele já tem uma história no Fluminense e também, enfim, pelo que ele representa, pelas ideias que ele representa, que geram sempre muitas discussões, não só entre o torcedor do Fluminense, mas entre todas as torcidas, inclusive da maioria dos times do futebol brasileiro e, principalmente, onde ele trabalhou. Então, os jornalistas que estavam aqui presentes hoje no CT abordaram diversos assuntos, acho que todos os assuntos mais importantes, mais relevantes, foram perguntas bem variadas, perguntas bem incisivas e que deu para a gente, de fato, colher depoimentos importantes e muito relevantes por parte do técnico Fernando Diniz. E eu vou destacar aqui alguns pontos que, para mim, chamaram mais a atenção. Claro, a relação dele com o Ganso, ele reafirmando que o Ganso é gênio, que o que ele faz, outros jogadores não conseguem fazer. Falou que esse elenco do Fluminense foi muito bem montado, na opinião dele, que tem jogadores com as características que ele gosta. Ele disse que, eu não estava aqui no Fluminense, mas parece que esse elenco foi montado para mim. Falou também sobre a gestão do presidente Mário Tenku, uma resposta que já está repercutindo bem aí nas redes sociais, dizendo que a gestão é a melhor do futebol brasileiro aí nos últimos anos. Sobre a questão também do desempenho versus resultado, inclusive foi uma pergunta que eu fiz e foi uma resposta bem interessante. Então, eu vou colocar aqui para vocês as principais, no meu entender pelo menos, as principais respostas do Fernando Diniz nessa entrevista coletiva e depois a gente vai discutir mais sobre isso, evidentemente. Eu não vou comparar elenco, tá? Eu não gosto de fazer isso. Quando eu pego um time, eu sempre acho que aqueles são os melhores jogadores. O que eu posso dizer é o seguinte, é que parece que sem eu chegar aqui, o Fluminense montou um time que tem bastante a minha cara, porque eu estava listando ali, tem pelo menos sete jogadores aqui no elenco que eu tentei levar para muitos times que eu trabalhei nesse período desde quando eu saí daqui. E os jogadores não consegui levar, mas o Fluminense conseguiu trazer os jogadores. Então, eu vou encontrar pessoas aqui que eu gostaria de já ter trabalhado com os jogadores. Acho o elenco muito bem montado, um elenco extremamente qualificado. E eu vou procurar fazer o meu melhor para tirar o melhor de cada jogador e a gente conseguir ter bastante sucesso junto. Em relação também à estrutura, obviamente que melhorou aqui muito. Tudo isso facilita, em todas as questões. O Fluminense hoje é um Fluminense bem diferente de 2019. Bem diferente para melhor. Então, eu tenho uma relação muito próxima com o Ganso. Vocês sabem que eu tentei levar ele para o Santos. Ainda bem que não deu certo. Então, ele não estaria aqui. E às vezes, quando eu falo do Ganso, ele não estava vivendo um bom momento, não estava jogando e sou estranho para quem está ouvindo. E a gente é assim mesmo. As pessoas, às vezes, oscilam muito de opinião. A minha opinião sobre ele nunca oscilou. E às vezes, o cara acha que eu sou louco porque eu falo coisas que eu penso do Ganso. O Ganso é um gênio. É um gênio do futebol. Um cara que faz coisas. Eu joguei com muita gente talentosa. Treinei muita gente talentosa. E vi muita gente talentosa. E ele faz coisas que ninguém faz. Então, ele é um gênio por conta disso. É um gênio criativo. Que, por algum motivo, ou por alguns motivos que a gente não sabe ao certo, não conseguiu ter a carreira que o talento dele merecia. E a gente teve aquele contato aqui na primeira passagem. Eu que praticamente me meti de todo jeito para ele vir naquele primeiro momento. Foi uma coisa que eu construí junto com o Fluminense. Me empenhei pessoalmente para ele vir. Acredito muito nele como jogador. Acredito nele muito como pessoa. E fico muito feliz que o Abel tenha conseguido, junto com a equipe, ter colocado o Ganso para jogar antes de eu chegar. Senão pareceria que eu que inventei o Ganso e não é isso. É que ele é genial mesmo. Eu fico muito feliz pelo momento que ele está vivendo. Certamente, a gente aprende vivendo mais do que lendo e do que estudando. Todavia, eu estudei muito, revi muitos jogos que eu fiz. Assisti jogo de tudo quanto é divisão, de tudo quanto é país. E, certamente, eu volto muito melhor do que eu parti aqui em 2019. Foram três anos vivendo praticamente o tempo todo trabalhando, aprendendo coisas novas em todos os sentidos, criando diferenciações táticas para os jogadores se sentirem mais confortáveis, buscando o porquê que as coisas não deram certo como a gente achava que deveria em um time ou em outro. E eu sou, talvez, uma das pessoas que mais me questionam o que eu estou fazendo. As pessoas acham que você não muda, porque, muitas vezes, o que vem de fora é muita oscilação que tem de fora. Então, as pessoas sempre acham alguma coisa vendo o jogo uma vez na televisão. E, quando você vê o jogo uma vez na televisão, você não enxerga quase nada. É quase impossível você ver. Então, eu pego um jogo e fico, às vezes, cinco, seis horas, sete horas vendo o mesmo jogo para procurar entender. Então, a gente está o tempo todo se revendo e procurando entender porque as coisas não funcionaram do jeito que a gente queria. Então, nesse sentido, também, eu volto muito melhor e muito mais forte para entregar coisas boas para o Fluminense. Eu acho que a gente discute uma coisa que, na minha opinião, é uma... cria-se, assim, uma rivalidade, para mim, totalmente sem fundamento, que é rendimento com resultado. O rendimento simplesmente é uma coisa que te aproxima de ganhar. Quem tem mais rendimento vai ter mais chance de ganhar. Não quer dizer que vai ganhar. Mas você ter bom rendimento te aproxima das vitórias. É muito difícil você pegar um time que tem pouco rendimento que é campeão. Geralmente, os times que ganham títulos, eles têm bom rendimento também. Mas aí, quando uma pessoa tem muito... tem um rendimento bom e, de repente, não ganha as partidas, a gente questiona como se o rendimento se render bem fosse uma coisa ruim. Isso é uma coisa, assim, meio ilógica, que a gente, às vezes, pergunta e fica no ar no mundo do futebol, mas que a discussão não deveria ser essa. Na minha opinião, a discussão seria assim, como é que a gente consegue agora ter resultado... que parece que é assim. Então, se a gente não tiver rendimento, logo a gente vai passar a ganhar. Não existe isso para mim. O time também tem que jogar cada vez melhor e ganhar. Agora, você fala assim, pô, você tem que ganhar para não ter rendimento. É uma coisa assim, você vai trabalhar bem e você vai ter resultado ruim. Então, a gente vai trabalhar mal para ter bons resultados no mundo empresarial, no escritório de advocacia. Então, é uma coisa que, no mundo do futebol, essa discussão, acho que a gente tem que pensar melhor nisso, porque o que a gente controla, tem mais controle, de fato, é com o rendimento da equipe. Como a equipe vai jogar, como a equipe vai se portar, como ela vai estar organizada no campo. Então, essas coisas a gente desvaloriza quase que totalmente quando, eventualmente, o resultado não vem. E não devia ser desvalorizado. E a gente acaba citando treinadores da Europa, quando vai lá e se pergunta para um cara europeu, qualquer um deles, ou para o Clópe, ou para o Guardiola, que isso é uma coisa que devia ser mais disseminada, para o futebol brasileiro melhorar. Ah, quanto tempo você precisa? Um ano, coisa que eu ouvi lá em Loco, um ano não dá para você fazer nada aqui. Um ano é só para você conhecer o time. Aqui, em uma semana, a gente já está julgando quem é bom, quem é ruim. Se perdeu três, quatro, cinco jogos, ela já acha que tem que mudar. Então, acho que essa discussão a gente tem que ser mais pertinente no futebol brasileiro. Respeitar o tempo e não achar que o resultado, que o rendimento da equipe, ele está conflitando com o resultado. A equipe tem que render bem e dar resultado. Tem que ter as duas coisas, na minha opinião. A negociação foi extremamente rápida. Acho que era um desejo mútuo. E a minha relação com ele, de fato, é bem especial. Bastante especial. Tanto com ele, quanto com o São Paulo e o Joane. O São Paulo me conhece desde garoto. O São Paulo são 25 anos que a gente é amigo. E o Mário, a gente se conhece há menos tempo. Mas é uma relação que tem uma profundidade muito significativa. É uma relação especial. E desde quando eu saí, a gente sempre se falou. A gente se fala. A gente se gosta. Eu não estou aqui porque ele gosta de mim, porque eu gosto dele. Mas é uma coisa a mais. Eu acho que o trabalho que ele está fazendo aqui é um trabalho excelente. Excepcional. Eu sei o Fluminense que era quando ele chegou e o Fluminense que tem hoje. O que pesa? O que pesa sempre que a gente precisa ganhar. Ganhar jogo. Mas, às vezes, se você fazer o trabalho, você pode fazer o melhor trabalho do mundo e quando ele fala, ele não te garante ganhar. Mas o que o Fluminense fez com aquilo que o Mário pegou e o que o Fluminense consegue de recurso para poder se virar no campeonato esteve nas duas últimas libertadoras. Sempre com o time competitivo. Sempre revelando um ou outro jogador. Vendendo. Então é um trabalho, eu acho. Eu considero um trabalho. Se você vai relativizar, é um dos melhores trabalhos do Brasil em termos de gestão, com certeza. E o Fernando Diniz também teve o primeiro contato com os jogadores hoje à tarde. Ele concedeu a entrevista coletiva primeiro, chegou aqui com o seu empresário, com a sua assessoria de imprensa. Logo depois chegou o presidente Mário Bittencourt, diretor executivo Palangione. Só depois ele foi ter uma primeira conversa com os jogadores e a gente pôde registrar o momento em que o Fernando Diniz encontrou os jogadores que iniciou esse novo trabalho. Muitos ele já conhecia da outra passagem em 2019 no Fluminense. Outros ele vai conhecer agora, mas alguns jogadores já o enfrentaram então, querendo ou não, acaba conhecendo um pouco também do profissional. Então foi bem interessante esse registro do primeiro contato do Fernando Diniz com os jogadores. Agora, como eu disse, o tempo é muito curto, ele vai ter que treinar o time. Hoje é um regenerativo, depois a derrota de ontem para o Curitiba, amanhã de fato tem um treino, quarta-feira já é jogo, de vida ou morte na Sul-Americana. E depois, descanso, treino e jogo contra o Palmeiras lá em São Paulo, pelo menos é uma viagem mais curta. Querendo ou não, isso ajuda, porque depois já vai ter viagem mais longa pela Sul-Americana também. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo que conseguimos produzir aqui hoje no CT com a apresentação do técnico Fernando Diniz. Tenho certeza que de tédio a gente não vai morrer nos próximos dias. Isso é fato. Emoção não vai faltar. Mas é claro que, como eu venho dizendo, tomara que o Diniz consiga fazer um grande trabalho no Fluminense. independente da opinião de cada um, e eu sei que divide muitas opiniões, é torcer para que ele faça um trabalho, talvez o melhor trabalho da carreira dele, porque isso vai ser bom para ele, que é um cara trabalhador, que tem ideias boas para o nosso futebol e, claro, bom para o Fluminense, evidentemente, quem sabe pensar em coisas maiores ainda nesta temporada. Valeu, galera. Depois a gente volta aqui no canal com mais conteúdo para vocês. Tamo junto. Valeu.